O quarto elemento que é bastante importante no Ayurveda, e esse talvez seja o ponto mais fora da nossa, digamos assim, curva de entendimento normal, é que nem tudo que é saudável para você em um determinado horário, é saudável para você em outro determinado horário. O exemplo do queijo é ótimo para isso. No geral, de manhã, o que é o café da manhã brasileiro? Leite, café, pão e manteiga. Suponha que isso é, digamos, a média com o pão na chapa. Culturalmente, como um café da manhã clássico no Brasil. É claro que às vezes isso pode vir um iogurte também, uma salada de fruta também, com granola. Essa mistureba é um Deus nos acuda, dentro da perspectiva Ayurveda, no geral, para o metabolismo. Se você é um super atleta e você tem um metabolismo muito forte, para o Ayurveda esse conceito de incompatibilidade digestiva é um conceito relativo. Se você tem 500 de capacidade digestiva, suponha, só com uma unidade abstrata, e você demanda 500 do teu corpo com o que você está comendo, a conta fecha. Mas se você, digamos assim, tem um normal de 100 e você põe 150, isso vai virar intoxicação metabólica. Então, para o Ayurveda, é extremamente importante o entendimento de que a gente só metaboliza uma comida quando a gente está com fome. De novo, essa frase mais importante do dia. Para o Ayurveda, a gente só metaboliza uma refeição quando a gente está com fome. A fome é o indicador metabólico, fisiológico, de que teu sistema gástrico está secretando enzima digestiva. Então, para o Ayurveda, se você come uma coisa super saudável, biodinâmica, o que você quiser imaginar, agroecológica, etc. E você não está com fome, você não tem capacidade metabólica para digerir aquilo. É que nem você pegar uma torta, um bolo, qualquer coisa que seja. Pode ser vegana, pode ser macrobiótica, pode ser o que você quiser com ovo, não importa. E você botar no forno para cozinhar. E aquilo dali não estiver ligado. Você pode ter certeza que isso não vai virar bolo. Ok? Então, no Ayurveda, quem cozinha, quem de fato metaboliza o alimento, é o processo digestivo. E para esse processo digestivo estar quente, estar ligado, estar com a agnia funcionando, você tem que estar com fome. Então, a primeira coisa do Ayurveda, a regra amor, é, você só come quando você tem fome. E sempre que você tem fome, via de regra, você deve comer. Bom, aí voltando para o quarto ponto que a gente estava falando. Nem tudo que é saudável para você, em um determinado horário. Em outro determinado horário é saudável. Aí, a gente precisa ter entendimento do ritmo da vida. Lá no Rei Leão, eu não sei se vocês assistiram isso, mas na minha infância assisti, tinha lá. In the circle. No ciclo da vida, existem processos de diferentes ritmos fisiológicos. O Ayurveda descreve seis estações, em vez de quatro. Mas o que a gente está querendo aqui focar, é que existe um primeiro momento que é úmido, como está agora. Esse momento úmido tem de ser o início do dia e o início da noite. Nos livros clássicos de Ayurveda, assim, de manuais, você vai ver isso dizendo como de seis da manhã às dez da manhã, ainda que isso não seja 100% preciso. Existe um momento onde o metabolismo está mais quente, que é por volta do meio do dia ou do meio da noite. E nos livros você vai ver isso, a tabela de 10 a.m. a 2 p.m. ou de 10 p.m. a 2 a.m. É o momento onde o sol está no meio-dia ou no meio-noite, em termos. E o momento de final do dia ou final da noite, que é de 2 às 6 a.m. ao p.m. Esse conceito o Ayurveda chama de momento kafa do dia, momento pita do dia e momento vata do dia. Em sânscritês a pronúncia adequada seria kapa, pita e vata. Mas, em português, no geral, vocês vão escutar isso como kafa, pita e vata. Isso significa que determinados alimentos que são muito geradores de muco, no geral, vão ser difíceis de serem metabolizados no horário matutinho. Por exemplo, suponha que você ache que é saudável um pão integral com queijo minas de manhã. Ok? Teoricamente, isso é saudável. Só que você tem um metabolismo que está cheio de muco. E aquele pão com queijo minas, de manhã você está cheio de muco, aquilo não é saudável para você. Mas, de tarde, a mesma pessoa pode estar não tão cheia de muco, porque para o Ayurveda você saiu do horário mais úmido, kafa, e foi para o horário mais seco, vata. E você lanchar isso 4, 5 da tarde vai ter um efeito metabólico completamente diferente. De você comer isso às 6 da manhã, 7 da manhã. Quando você está sem fome e ainda está no horário kafa, uma tragédia total. O Ayurveda, em termos de alimentação, ele, eu digo com a maior tranquilidade. Eu já pesquisei bastante e eu nunca vi um conhecimento tão aprofundado em termos de alimentação. Se a pessoa está estressada, etc. e tal, às vezes ir em uma acupuntura tem um efeito mais bom, bonito e barato do que você receber uma massagem ayurvédica, etc. e tal. Veja bem, eu adoro receber massagem ayurvédica, mas o que eu falo é o seguinte. Em termos de alimentação, o Ayurveda é campeão disparado. Se você tem dúvida, testa. Porque o Ayurveda, eu falo, você não precisa convencer ninguém. Ele é autoconvencente. O Ayurveda é um sistema de conhecimento. Testado e aprovado por 3, 4, 5 milênios, dependendo como você quiser contar, no mínimo. E, basicamente, ele procura entender o que você precisa fazer para ter um bom metabolismo, na prática. E não no conceito, na ideia de dieta disso, dieta daquilo. O Ayurveda, a gente não está entrando nos aspectos mais profundos da alimentação e da nutrição do Ayurveda. A gente só está dando um panorama geral. Mas o fato é que quando eu era, digamos assim, super saudável antes do Ayurveda, eu ia lá num restaurante no Rio de Janeiro. Se você é vegetariano, você provavelmente conhece esse restaurante no Rio de Janeiro. Se chama Refeitório Orgânico. É lá em Botafogo. Aí tinha um buffet que eu ia lá e comia uma tonelada. O que para o Ayurveda já não é muito saudável, porque a gente deveria comer a quantidade que o nosso sistema come sem ficar com o estômago completamente cheio. Mas o ponto todo é que, depois que eu comecei a seguir o Ayurveda, principalmente essa tal história da ordem alimentação do Ayurveda, a gente já vai chegar lá, eu ia comia a mesma tonelada, era um quilo no mínimo, e saía da alimentação muito mais leve, muito mais saudável, muito mais com uma digestão muito melhor. Ainda não era o ideal, porque eu ainda não tinha conhecimento do Ayurveda o suficiente para isso. Mas o ponto todo é que, dependendo da hora que você come, o que você come, isso faz diferença, que é o ponto 4 que a gente estava falando. A ordem da alimentação do Ayurveda vai ser o quinto ponto. A gente já chega lá. Então, para o Ayurveda, por exemplo, você comer castanha de manhã não necessariamente é muito bom. De tarde isso tende a ser muito melhor. De manhã você comer uma coisa mais ressecada, via de regra, em geral, meio que para todo mundo, tende a facilitar o metabolismo, porque é um horário relativamente mais úmido para todo mundo. Mas atenção, isso que eu estou falando para você, por favor, preste bem atenção de que isso são noções gerais do Ayurveda. O Ayurveda, de uma maneira bem definida, só funciona através de uma orientação personalizada, particularizada, em relação a qual é o teu processo metabólico nesse momento, quais são os desequilíbrios metabólicos que ele está passando, qual é a estação do ano que está, qual é a região do planeta que você está vivendo, qual é a idade que você está. Todos esses processos são muito relevantes para entender como você vai vestir internamente o teu metabolismo. Eu costumo falar isso para a pessoa da seguinte forma. Se você está, digamos assim, morando no Rio de Janeiro, suponho, que foi onde eu morei durante uma parte grande da minha vida. Se você está no Rio de Janeiro, no inverno e no verão, você se veste da mesma forma? A resposta clara é não. Se você, no verão, às seis da manhã vai à praia, isso é igual a de você ir meio-dia ou seis da tarde? A resposta clara é não. Então, no Ayurveda, da mesma forma como você se veste para cada momento do dia, para cada estação que você está, você se veste internamente através do que você come, e aqui a gente está falando só no nível do que você mastigou e engoliu. Ainda que para o Ayurveda a alimentação envolva tudo o que a tua mente tem que digerir através dos sentidos, por exemplo. Esse que você está escutando agora. é uma comida para a tua mente através do ouvido. Mas isso já é um outro papo, uma parte mais aprofundada da alimentação Ayurveda. Se você tem interesse em participar em algum dos workshops da gente, a gente costuma ter regularmente. Um workshop chamado Namasterassas, onde a gente faz uma alimentação e um processo de vivência muito particular. e um processo de vivência muito importante. E aí